Eu sou a Japa, mais conhecida como Japa Girl, eu sou a stylist e hoje eu tô aqui na sala ELOS falando sobre a história da jaqueta perfeita. Então, a história da jaqueta perfeita é muito interessante, porque muita gente acha que começou com Marlon Brando naquele filme O Selvagem da Motocicleta. Ela, na verdade, foi criada pelos irmãos Scott. Eles eram descendentes de russo e moravam em Nova York nos anos 1910. Eles tinham uma loja que eles desenvolviam roupas indestrutíveis contra chuva e contra o vento. E eles fizeram uma coleção, fizeram umas peças pra Harley Davidson, nos anos 20, que saiu a primeira Perfeita. E já foi direto pra Harley Davidson, então a Harley tem muito mérito nesse sentido. E assim que ela surgiu no filme, ela já virou um símbolo de rebeldia e contracultura. E foi uma coisa que aconteceu logo depois da Segunda Guerra Mundial, porque os soldados voltaram da guerra, eles não conseguiam mais vestir um terno e ter uma vida normal. Eles pilotaram aviões, eles seguraram metralhadoras, eles mataram gente, eles não iam conseguir voltar pra uma casa. Eles não queriam mais voltar pra uma casa normal, uma vida normal. Então eles precisavam expressar essa rebeldia interna mesmo. E a primeira vez, depois da Segunda Guerra Mundial, é que o mundo parou de copiar alta costura e começou a prestar atenção no que tava se vestindo nas ruas. Então a jaqueta perfeita, ela é muito simbólica. Ela representa, assim, a moda das ruas, realmente. E todo mundo tem que ter um em casa. E aí 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 E aí